Bom dia pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Eu mais uma vez andei sumido aqui das redes sociais, andei sumido aqui do YouTube Mas dessa vez meus amigos, o baque foi forte Eu perdi um grande amigo, um grande parceiro, um grande irmão Um cara que vocês que já me acompanham há um tempo no canal, já me ouviu falar Que era o Sérgio, lá da Loja Sempre Motos A Sempre Motos é uma loja que é minha parceira do canal, desde o princípio Sempre me emprestando motocicletas para fazer test-ride Já comprei diversas motos lá, o Sérgio sempre ali comigo, atuante, me ensinando Falando das motocicletas, ele que tem, ele que tinha uma coleção de motos incrível Então, essa perca foi muito difícil para mim O Sérgio era um cara que convivia comigo, gente, diariamente Seja pessoalmente, seja através das mídias, das redes sociais Do Instagram, WhatsApp, telefone Enfim, nós se falávamos diariamente Éramos conselheiros, sempre que eu queria saber de algo Ele, que eu sabia que ele dominava Eu pedia conselho a ele e assim vice-versa Deus me deu a oportunidade de fazer muitas viagens com o Sérgio Eu sei, eu sei que ele era um exímio motociclista Afinal de contas, desde a sua infância, ele pilotava moto Seja ela trilha, seja ela naked, seja ela custom O Sérgio teve bastante variações de estilo de moto na vida dele Ele que fez a vida vendendo motos Trabalhou em várias concessionárias Trabalhou em Honda, Yamaha Enfim, até realizar o seu grande sonho Que era ter a sua loja de motos E consequentemente a sua loja de autopeças e também acessórios Esse era o sonho do Sérgio E Deus deu a oportunidade de ele conquistar Ele tinha duas lojas A sempre motos De venda de motos E a sempre motos, venda de peças e acessórios Então o Sérgio, ele realizou seus sonhos Ele que era um apaixonado, gente, do Moto Week Não perdia uma edição Inclusive essa de 2024 Uma edição que ficou marcada na nossa vida Porque desde o nosso retorno do Moto Week 2023 Eu comentei com ele que eu não iria para o Moto Week 2024 E como ele me convidou para ir Mas eu tinha um propósito Eu tinha alguns objetivos Que me impossibilitaram de ir para o Moto Week 2024 Ele foi em busca dos seus sonhos Ele foi para a Goiânia Comprou a sua moto nova Uma Tiger GT Explorer No qual ele já teve uma no passado Depois conquistou essa Da cor que ele queria Lembro-me como se fosse hoje Ele chegando comigo na hamburgueria Falando assim André, eu fechei a compra da moto Comprei do jeito que eu queria Na cor vermelha Essa era a cor que ele queria Foi em Goiânia Pegou a moto Viu seus amigos Foi para Brasília Curtiu o Moto Capital Falamos muito De lá A todo momento ele mandava vídeo Comentava Falou da Super Meteor Que inclusive ele disse para mim Eu vou comprar uma Super Meteor Falou da Shotgun Que ele viu Falou de muitas coisas André, é a loucura de sempre Aqui, né? Já viu, né? A turma aqui Já viu, né, André? Para todo lado que aponta a câmera É gente, André Sabe como é que é, né? Para baixo André, é gente demais Daquele mesmo jeito, tá? É isso aí Me trouxe um presente, gente Comprou uma camisa da Triumph Para mim Que até agora Não tive coragem de usar Mas assim, cara A perca foi muito grande Para mim É... A todo momento Eu lembro do Sérgio Seja andando de moto Como eu estou agora Seja na hamburgueria Que ele se fazia presente Direto Seja quando eu vou Na loja dele Porque afinal de contas A vida segue Só Que deixa pessoas E aí Deixou a esposa A Cristina Que é uma grande Amiga minha Grande amiga minha Também E agora Eu me sinto Na responsabilidade De ajudá-la No que for preciso Para que ela consiga Para que ela consiga Continuar a vida E continuar os negócios Né... Que é... Que também faz parte Né... A gente tem negócios Temos compromissos diários Então... Agora eu me sinto Nessa responsabilidade De ajudar a Cristina A refazer a vida Não vai ser fácil Não vai ser fácil mesmo Mas se ela estivesse sozinha Seria mais difícil ainda É... Em nome do Sérgio Eu me sinto nessa obrigação E hoje pessoal Eu vim compartilhar com vocês Essa dor Pedir desculpa Pela minha ausência É... Eu não sei como é que vai ficar Eu penso muitas coisas Na minha vida Sinceridade Já pensei até parar Em andar de moto Sinceridade Estou aqui Em uma motocicleta Mas penso isso Porque a gente fala muito Da perda de um motociclista Mas quando a gente não tem Essa afinidade Esse carinho Essa aproximação Como eu tinha com o Sérgio A gente não sabe A dor realmente tremenda Que é Então pessoal Eu... Gostaria de agradecer A compreensão de vocês Mesmo eu tendo parado Por esses dias Pessoas novas chegaram no canal Pessoas novas comentaram Meus vídeos Pessoas novas É... Deixaram o seu joinha A galera também Das antigas Sempre estão ali presentes Fortalecendo Então... É... Respeita tudo isso Que hoje eu estou fazendo Nesse vídeo Tá bom pessoal Vou trazer mais alguns conteúdos Algumas coisas Mas no mais gente Era isso que eu queria Falar pra vocês Nesse momento de dor Que a gente sente Eu senti a necessidade De parar um pouquinho Tá bom pessoal Eu peço Tendo orações aí Tá... E fiquem com Deus Pessoal Eu peço... Tchau...